A paz do seu Jesus, minha gente, tô aqui no prato aqui, ó, divulgando esse trabalho dessa pessoa aqui, ó. São panelas, olha, jogo de panelas, olha só que lindeza, perfeição. As redes, olha, coisa linda, gente, passa aqui, ó, e vê as mercadorias dele. São muito boas as mercadorias dele. Muito boa mesmo, viu? Se eles passam aqui, eles não vão se arrepender. Ele passa cartão. E é isso aí, meu amigo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.